Bom dia, Little Rocky! Você acordou cedo de novo, né, sua danadinha? Mas já te falei pra não ficar em pé no berço, é perigoso! Não pode ser teimoso assim, viu? Deita só mais um pouquinho que eu vou buscar sua mamadeira! Deita, Little Rocker! Isso! Já venho! Não precisa chorar! Sua mamadeira chegou! Little Rocker! Você caiu do berço! Ai, meu Deus! Já vou te ajudar! Não acredito que você caiu do berço! Eu não falei pra você ficar só um pouquinho deitada, Little Rocker! Você é teimosa! Glitter! Glitter! Corre aqui no quarto das bebês! Rápido! O que aconteceu? Que choradeira é essa nessa casa? Little Rocker caiu do berço! Eu tenho que levá-la pro hospital! E você quer que eu vá com você? Não! Fique aqui com a Angel e a Miss, porque todo mundo saiu! Só tá eu e você aqui em casa hoje pra cuidar das três! Tá bom! Então vai depressa! Ela não para de chorar! Ai! Não dá pra carregar ela o tempo todo! E agora? Coloque ela na bolsa! Ai, mesmo! Pronto! Pronto! Qualquer coisa eu ligo pra você! Tá bom, Glitter? Tá bom! Tchau! Espero que seja só um susto que não tenha machucado nada, coitadinha! Próxima, pode entrar! Oi, doutora! Bom dia! Bom dia, Rocker! O que aconteceu? Que a Little Rocker está chorando tanto! Doutora, ela caiu do berço, acredita? Foi um minuto que eu deixei pra pegar mamadeira e quando eu voltei, já estava no chão e chorando! Entendi! É um perigo deixar crianças dentro do berço acordadas, ainda mais se for tão agitada como ela! Coloque ali na maca que eu vou examiná-la! Vem, Little! Calma, Little Rocker! Você vai ficar bem! Não precisa chorar! Vou colocar essa bolsa térmica nas perninhas dela! Pronto! Isso vai ajudar um pouco a tirar a dor! Agora eu vou medir pra ver se está com febre! Vou colocar o termômetro! Não dói nada, viu? Só esperar uns minutinhos e eu já vejo se está com febre! Pronto! Nada de febre! Isso é muito bom! Vamos tirar essa bolsa térmica e eu preciso apalpar as perninhas dela! Essa perna está boa! Vamos para a outra! Ah! Tá doendo, né, Little Rocker? Já entendi! Torceu o pé! Pronto! Pronto! Já vai acabar! Não precisa chorar mais! Pronto! Pronto! Rocker! Oi, doutora! Vamos ter que engessar a perninha dela pra não forçar o pé! Precisa de descanso! Quanto menos usar o pé machucado, melhor pra recuperação ser o mais rápido possível! Ai, mas ela não para quieta! E agora? Nós vamos engessar só por alguns dias! Ela vai usar amuleta! Vamos ver se ela consegue usar amuleta! Eu vou engessar e a gente faz o teste aqui mesmo! Não precisa chorar, Little Rocker! Chega! Coitadinha da minha irmãzinha! Tão pequenininha já de amuleta! Vem, Little Rocker! Vem comigo! Vem devagar pra não cair! Isso! Que linda! Tá conseguindo! Chegou! Parabéns, Little Rocker! Você conseguiu! É assim mesmo! Só cuidado pra não cair! Daqui quatro dias vocês voltam pra ver se já dá pra tirar o gesso, tá bom, Rocker? Cuidado! Quatro dias com ela de amuletas, doutora! Não! Ela só vai usar essas amuletas de vez em quando! A maior parte do tempo é melhor deixar na cadeira de rodas pra não forçar muito também! Ah, bom! Então já posso levar ela com a cadeira de rodas? Pode! Espera aí que eu vou pegar! Prontinho! Pode sentar aqui! Agora sim, Little Rocker! Vamos embora! Vamos embora! Ah! Ah, Rocker! Esqueci de falar! Ela precisa tomar esses comprimidos uma vez por dia durante os quatro dias até vocês voltarem, tá bom? Ah, tá bom, doutora! Tchau, doutora! Daqui quatro dias estamos de volta! Ufa! Final de expediente! Já estou até cansada! Mais uma criança machucada! Férias é um perigo! Sempre alguma criança machuca! Até a próxima! Tchau! Tchau, tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho